Nós da opção fizemos com o líder Eber e com o presidente do Senado Alterações eventuais podem implicar a votação E se tiver, nós apresentaremos mudanças Queremos votar o texto tal como saiu do Senado Depois os outros vídeos poderão aprofundar esse tema É muito importante Se eu vou dizer para vocês, para morrer a opção Nós votaremos a pé com a necessidade sanitária do país Não deve ser absolutamente nada A MP938, nós temos que votar porque apoiamos o ministro Mas não pode ser condicionado uma coisa com a ordem Muito menos a questão do tempo de perder Cada qual o seu cada qual A nossa responsabilidade é com o país A eleição tem que ser adiado por orientação sanitária Daqueles que defendem, sobretudo, a vida Por isso que nós queremos votar a PEC Estamos envolvidos e os votos da opção Todos serão pela aprovação da PEC No primeiro e no segundo Portanto, nós queremos fazer esses dois comunicados Dado a responsabilidade que nós, níveis da opção, temos com o país E principalmente focado quando estamos na vida Tudo o que precisava para o governo, nós demos Orçamento de guerra, nós aprovamos Limite da responsabilidade fiscal Tiramos, regra de ouro Se ele não faz Porque ele não tem compromisso com a vida Certo que realizou o valor supremo De estar acima de qualquer coisa que é a vida Por isso que nós queríamos fazer Esses dois comunicados de relevância Que é o nosso país e a nossa imprensa Ok? Eu saio de perna agora Muito rápido, então, seria bom também ouvir as perguntas Mas eu vou ter a opinião de que O Bolsonaro foi derrotado duas vezes na vida básica Na primeira, quando o Valguedes queria dar só 200 reais E houve um movimento da sociedade com 160 entidades E também o parlamento dos partidos de oposição E de outros partidos Que elevaram esse valor e conseguiram também Dar muito benefício para as mulheres E agora, quando a equipe econômica Que ia escalonar e diminuir o valor do pagamento Para de fato reduzir o valor do auxílio emergencial E sucessivamente vários líderes falaram Que o governo seria derrotado aqui na Câmara Então derrotado e prorrogou O que é importante por dois meses Que o auxílio emergencial Mas nós estamos muito preocupados Primeiro, porque é preciso garantir o pagamento Da lenda do auxílio emergencial Um exercício no mesmo mês Coisa que não aconteceu até hoje Teve pessoas que se cadastraram no 7 de abril E conseguiram repegar a primeira parcela Mais um mês depois Portanto, não conseguem programar Suas próprias despesas Pela demora, por toda Irresponsabilidade do governo em garantir Que esse benefício chegasse às pessoas Segundo, porque eles estão falando Em um mesmo exercício do mês Fracionar valores A empresa inclusive veiculou hoje Que a equipe econômica estaria buscando Dar um pagamento de 500 reais no início do mês E de 100 reais no final do primeiro mês Dessa segunda empresa em quarta parcela E na quinta parcela Seria 300 e 300 Eles estão ventilando possibilidades Obviamente para ver como faz O que eles fazem Mas nós achamos que isso é muito complicado Porque as contas não podem ser fracionadas Uma família quando recebe um aluguel Quando recebe as contas de luz As contas de telefone Ele não consegue fracionar Do cartão de crédito Então não só não consegue fracionar Com uma caixa de juros abusiva escorchante Então nós estamos falando hoje Os partidos da oposição De apresentar um projeto de lei Obrigando a ser dentro do mesmo exercício De 30 dias e numa parcela única Estamos construindo essa redação Assim como eu gostaria só de fazer o registro Para passar para a Líder do Tenteto Que esse debate do adiamento da lei Não é um problema de vontade É um problema de ciência Num momento de pandemia De 60 mil mortos Hoje o Brasil passou de 60 mil mortos E não são números São pessoas São mães São filhos São famílias Isso desconsiderando a subnotificação Nós podemos ter mais pessoas Que morreram Que estão com Covid-19 E os cientistas Os melhores e mais envolvidos no país Dizem aos líderes partidários É preciso odiar a eleição Não há nenhuma condição De ser realizada no 4 de outubro PSA é da mesma maneira E todos que estão acompanhando As previsões epidemiológicas Que a cada mês vão um pouco para frente Infelizmente Previsão de um quilo Muito em função da irresponsabilidade Do Bolsonaro em lidar com a pandemia Pois bem Não é um problema de idade A Câmara dos Deputados Precisa aprovar o que a gente Tal qual veio do Senado E quem diz que quer manter o 4 de outubro Muitos dos pais Buscam atalhar E tentar prorrogar mandatos Para 2022 O que é imporcional O que é ilegal Mas infelizmente Tem muitos Muitos Nessa seara Que buscam prorrogar Seus mandatos Ao invés de ser vivo Que a ciência diz Nós esperamos que seja aprovado Nos dois turnos E hoje e amanhã Essa PEC Porque é uma necessidade sanitária E o país precisa responder A Câmara dos Deputados Que se respondesse A necessidade sanitária Do país Colegas Nós da oposição Detendemos Que a ajuda emergencial Buem enquanto durar O decreto de pandemia E para isso Nós já tomamos duas decisões De congência A primeira decisão Foi exatamente Rotar o decreto De equidade pública A segunda decisão Que nós tomamos Foi votar O orçamento de guerra A emenda constitucional Em ambas As decisões Nós liberamos O governo federal A usar Todo o recurso Necessário Do tesouro Do Estado Do país Para cobrir As necessidades De proteção A vida De proteção Ao emprego De proteção Ao trabalho E a regra De proteção Às empresas E nesse sentido O governo Está desobrigado A cumprir Qualquer regra Seja da lei De responsabilidade fiscal Seja da regra De ouro Então o governo Tem as mãos Toda uma autorização Para usar O dinheiro Necessário Para salvar vidas Então não há Justificativa Em dizer que O tesouro Ou o governo Não tem recursos Para isso Bem, o governo Começou em 2020 Com um trilhão E 300 bilhões Em caixa É um dinheiro Que pode ser utilizado Para salvar vidas Para salvar emprego Para a proteção De empresas Segunda questão Se o Congresso Se refusa A votar No adiamento Das eleições Conforme indica O TSE Que está sendo orientado Para sanitaristas Médicos E cientistas O Congresso Estaria De certa forma Desconhecendo A decisão Que tomou Que foi um decreto De calamidade pública Nós Nesse sentido aqui Nós da oposição Estamos sendo coerentes Tanto com o adiamento Do decreto eleitoral Mantendo os mandatos Ainda para este ano Como também A nossa defesa De que a ajuda emergencial Dure enquanto curar O decreto de calamidade É uma questão De coerência Que nós estamos fazendo aqui Muito obrigada Vejo como vai respeitando As regras Saúde pública Bom pessoal Boa tarde Eu acrescentaria isso Para os colegas Disseram Dois pontos Nós queremos Em relação As eleições Garantir o direito Democrático Do maior número Possível De brasileiros Irem votar As eleições Não adiar as eleições Significa excluir Milhões de brasileiros Que terão medo De votar Seja por fazer parte De algum grupo de risco Seja pela própria Preocupação De contrair a doença Já que mesmo Quem não é do grupo de risco Pode inclusive Virar óbito Por causa da doença Uma doença muito grave Não é uma gremezinha Então para garantir O direito De todos os brasileiros Que irem votar Se faz Necessário o adiamento Mais do que isso É também uma garantia Da oportunidade Dos brasileiros De conhecerem os candidatos Votar Não é apenas Ir no dia da eleição E ter claro o número É ter a oportunidade De conhecer De conversar De ter algum contato Com seus representantes Sejam os candidatos A diretor Sejam eventualmente Candidatos A prefeitos Ou a prefeita Portanto A gente está garantindo Direito democrático E ao mesmo tempo Dando segurança E possibilitando O conhecimento Das candidaturas Pela população E também permitindo Os candidatos Que cheguem As pessoas Que não estão Incluídas digitalmente Que não tem acesso A internet Que não tem dificuldade De ter acesso A internet É importante lembrar Que no Brasil Ainda há milhões Que não tem acesso A internet Como seria desejado Segundo ponto Essa questão Do auxílio emergencial Da mesma forma Que nós queremos Dar segurança E previsibilidade Para as eleições Nós queremos Dar segurança E previsibilidade Para o povo brasileiro Não é razoável Que o presidente Continue mantendo Esse suspense Para toda a população Brasileira Que precisa Dessa ajuda Por quanto tempo Ela poderá contar com isso Por essa razão Nós estamos Querendo Estender o auxílio O auxílio emergencial Até o fim do ano Também para dar Tranquilidade Para os brasileiros Que cumpram O distanciamento Social Que o presidente Da república Sabotou Desde o início Garantir essa renda É permitido Que os brasileiros Possam Em casa Se proteger Da doença E evitar Que os nossos números Já dramaticamente Trágicos Se tornem ainda maiores Portanto Nós vamos Estar unidos Para estender O auxílio emergencial Com valor de 600 reais Até dezembro Dezembro Obrigado Obrigado Bom gente Só para concluir aqui E lembrar que Tem um boato Circulando De que o governo Vai fracionar O pagamento De 600 reais É uma proposta Absolutamente ridícula Só vai fazer Com que as pessoas Tenham que ir mais vezes Até as agências Da caixa econômica Então nós somos Contrários a isso Achamos isso Uma proposta Até de mau gosto Vamos lutar Contra essa ideia E vamos continuar lutando Para seguir Com o auxílio emergencial Até dezembro Por que? Porque o desemprego Está no nível Réper Não só Aqueles que estão Procurando emprego Chegaram a mais E vamos alas Muitas Fic Grundigam Não só Ficulo Não só Na Não só Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto